Mas é só no Brasil mesmo, como é que pode, na altura desta do campeonato, simplesmente agora querem liberar os cassinos, querem aumento para os políticos, querem simplesmente criar uma força policial integrada, uma forma de exército entre os estados do Nordeste. Tem mais alguma ideia aí? Alguém tem alguma? Por falar em ideia, eu leio todos os comentários todos os dias de vocês. Eu tenho visto algumas pessoas aí dando alguns conselhos de como eu devo me comportar, como é que eu devo falar, qual posição eu devo adotar, né? E assim, pessoal, eu queria pedir para vocês, vocês têm algum conselho aí que não resulte em cadeia? Não, porque se tiver, na moral, estou super aceitando. Mas, pô, vamos maneirar, boy. Ei, dona Maria e seu José, você que está do outro lado da telinha, se liga no movimento, meu irmão. Respire fundo, respire fundo e venha. Venha que nem a Maria fumaça porque o negócio está pegando é fogo. Venha porque nós vamos conversar e é agora. Meus amigos, todos sabem aqui do que é que está rolando. Creio eu que sim. Vocês estão sabendo, então, que foi verificado aí um vídeo, né? Surgiu um vídeo do Alessandro, perdão, do Yosef, Yosef, lá da Lava Jata, aquele cabra que comprou o carro para o ex-presidente da Petrobras, que desencadeou toda a cachorrada. Pois é, ele mesmo fazendo, na delação dele, dizendo que deu dinheiro, ah, meu amigo, que patrocinou a campanha, perdão, de Álvaro Dias. Bem, quem está dizendo foi ele, né? Botou lá, diz, tem ele falando bonitinho. Eu não vou nem coisar aqui, mas se você quiser, lá no vídeo do Kim Paim, que foi quem trouxe a baila pela primeira vez, esse assunto aqui, vou deixar até o link dele na descrição desse vídeo aí, deixar até no segundo exato que começa a falar, para você acompanhar. Foi aquele vídeo que o presidente da república pediu para você assistir. Pois então, meu amiguinho, respire fundo, porque nós temos muito para conversar. Vocês estão ligados, então, meu amigo? Ó, só lembrando aqui, pessoal, quem utilizar o material do coleguinha, vamos lá, vamos dar o crédito para o coleguinha. Por exemplo, que pai, eu estou usando o coisinha dele aqui, a referência dele aqui, vamos dar o crédito para o cara, rapaz, para o boy. Por que não? É, meus amigos, é assim que funciona. Eu vou fazer muito isso com o Ed Raposo também. Ed Raposo, coitado, se mata, se descabela, procurando, investigando as coisas, o pessoal usa e não... É, meu irmão, cada um desgraça a vida do jeito que achar melhor, não é não? Eu não, eu prefiro mesmo, meu irmão, fazer tudo certinho. Sabe por quê? Porque quando você trabalha com a verdade, tem uma vantagem, você não precisa mentir nunca, se ligue. Meus amigos, então, bora lá, bora lá, bora conversar aqui, porque primeiro eu quero mostrar para vocês o seguinte. Simplesmente agora você já vê as Big Techs, como Facebook e Instagram, já impulsionando algumas matérias relativas a Sérgio Moro. Sim, sim, eu estou falando mesmo, falo bem claro. Sabe mensalão chinês? Bombo, fui assustado. Agora, pensando de outra fonte de financiamento, ou esquerda pirenta, ou centrãozinho, o PSDBzinho que mamarra nas tetinhas lá de leve. Agora, pensando de outra tetinha um pouquinho mais enrugada, mais velhinha para mamar. Mamilocratas! Ei! Peraí, Mauro, você está pirando? Quem foi que lhe disse que é o Real Vítimo Marans? Quem foi que disse? Eu não posso dizer, mas eu posso lhe mostrar uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. Você imagina, então, que esse vídeo aqui foi logo no dia em que o Sérgio Moro deixou o governo e apunhalou o presidente Jair Messias Bolsonaro pelas costas. Também nós temos aqui as três mensagens, os três recados de Gilmar Mendes. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, e eu acabo de ouvir o pronunciamento do agora ex-ministro Sérgio Moro. As razões pelas quais ele deixou o ministério estão muito claras, muito claras. Então mesmo, ele falou que ele queria chantagear o presidente para conseguir o cargo no STF, mas ficou bem claro, né? Ele fez com esse ato de renúncia o que sempre pregou, fez o que era certo, cumpriu o mandamento que impôs a toda a sua equipe de colaboradores, fazer... Trairás o seu teu amigo com todas as forças do teu coração, foi esse mandamento a olhar ao visto. Tem sempre o que é certo, e é muito certo o que ele fez. Não se pode compactuar com a interferência política na Polícia Federal. Não se pode abandonar os seus próprios princípios para preservar um cargo. Moro, mais uma vez, me enche de orgulho. Me enche de orgulho como paranaense, me enche de orgulho como brasileiro. Ele dá o exemplo de alguém que prefere não ter cargo algum, de alguém que prefere estar sem emprego, em dificuldades. Prefere tudo isso do que simplesmente abrir mão de princípios. Para isso, ele mesmo não abre no negocinho a princípios. Ele manda a Rosângela fazer isso para ele. Rapaz, conversa, coitado, Moro, tapar o pérrimo. Pobrezinho, ganhou só 750 mil reais. Moro, parece ser ré de três páginas. Ora, eu ouvi, se eu não conhecesse tua... Rapaz, tua história me enganaria, alemão. Venha cá, vamos continuar ouvindo aqui. É muita cachorrada, vamos lá. Isso, esse amor aos princípios, esse amor à ética, esse amor à verdade, esse amor à coerência, são as forças que podem mudar o Brasil. Eu quero, nesse instante, dizer o seguinte. Eu vim para a política porque tenho princípios, porque tenho ética, porque quero ajudar a construir um Brasil melhor. Por isso mesmo, eu sou fã absoluto de Sérgio Moro. apoio o Sérgio Moro, apoiei como juiz, apoiei como ministro e apoiarei agora, na sua renúncia, em tudo que eu puder apoiar. Vamos continuar juntos. Nós temos agora a pior situação possível. Uma crise na saúde, uma crise econômica e agora uma crise na política. Mas não vamos perder as esperanças. nós haveremos de encontrar uma saída ética, justa e coerente para o nosso Brasil. Um grande abraço. Olha o visto, Guimarães. Está certo, meu amigo. Sabe quem é este cabra? Dono da Positivo. Não, ele deu todas as ações dele em 2012 para os filhos. Mas em 2019, estava negociando aí à frente, se valendo de toda a sua... Aí começou a biografia. Toda a sua biografia empresarial para negociar, para mamilar. Hum, pensei que tinha abandonado, mas não. Está certo. Sabe quem é ele? Dono da Positivo. A marca não é Smartmatic, não? Ah, não mudou. As urnas não serão mais Smartmatic, mas sim a Positivo que venceu o leilão. Agora não julguem uma coisa com a outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, meu amigo, deixa que essa parte a gente vai contar aí paulatinamente. Vamos contar aqui em doses homeopáticas. Ah, conta gotos. Quem é? Ora e ao visto. Ora e ao visto Guimarães. Está certo, pessoal? Engraçado que uma fala dessa, muito adequada, que muitos da direita aderiram. Não, não é negócio de princípios. Não, não. Princípios, não, não. Panfletos, papéis, sim. Mercadorias, com toda certeza. Mas princípios, não. Eu não vendo meus princípios. Não posso ficar sem nenhum. O princípio, o animal, por si só, ele é impositivo. Você não tem como restringir um princípio. Ah, vou restringir o princípio da gravidade agora. Está restrito, não quero mais esse princípio para mim. Não, o sacripanta. Princípio não é regra. Regra é outra coisa, o conversa. Pois bem, meus amiguinhos, então, aqui está o Oriol Vítico de Maranjo. O boy, um dos boys que está por trás de Sérgio Mourinho. Aí, dá certo na empreitada. É muita coragem, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Bem, meus amiguinhos, vamos conversar agora, porque vamos falar agora sobre ele. Sobre ele, Gilmar Mendes, meu boy, mágia. Sabe o que é que está pegando? Gilmar Mendes mandou três recados a Sérgio Mourinho. Está virado no saci, está aborrecido. E agora que a gente vai ver o que é que está rolando. Simplesmente, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, pessoal. E ele tem algumas coisas a dizer. Então, como ele disse o que ele tinha a dizer, ele disse. Só que ele não disse por ele mesmo, não. Ele disse que foi por alguém. Ele, segundo o antagonista, ele se valeu de um interlocutor. Eu vou ampliar a tela para ficar bem bonitinho para você poder ver. Bem legalzinho para não dizer. Ai, Mauro fez a edição, porque tu não está nessa moda agora. Vem a data, rapaz. Não, tu sou um bolsonarista. Esses que irão para sempre fazer fake. Eu estou dizendo mais nada, mais nada da tua vida, viu? Tu cuida. Então, meus amigos aqui, quer queira... Ai, está lendo do antagonista. Estou lendo do antagonista. Larei. Antagonista é melhor do que... Eu sei que lá é meio complicado, mas tem coisas que eles trazem em primeira mão. A gente não pode negar, tá certo? Pois bem, meu amiguinho, vem cá, vem cá, vem cá. Então, o ministro Gilmar Mendes teria aí enlouquecido, acordado, virado no saci. E dito o seguinte, vou mandar três recados a Sérgio Moro. Três recados. O primeiro você já conhece, que nós já trouxemos a baila, que vessa sobre o quê? Vessa sobre... Diga, Moro, que no momento oportuno eu vou descer os coros nele, viu? Eu estou com a cipu aqui de pimba de boi seca que eu vou dar ali no meio dos cocorocos dele para ele aprender a respeitar a cara de macho. Hum, interessante, né? Tá certo. Então, a segunda mensagem, o segundo recado, que foi transmitido aí, supostamente, por um viva voz, segundo o antagonista, é de que, meus amigos, na verdade, foi uma ironia, né? Quando o Deltan pega esse filial Podemos, ele simplesmente pega e solta uma pérolazinha dizendo assim... Quer dizer que é o seguinte, me diga aí, estão convertendo a união agora, a união de vocês aí na união estável? É, tá certo, tá certo. É isso, é? É bem, é o que está sendo dito pelo ministro Gilmar, segundo o antagonista. Soltou o segundo recado e disse também que o ministro... Ô, perdão, o juiz Sérgio Moro prenderia, o ex-juiz Sérgio Moro. Ou seja, ele mandou um terceiro recado. E segundo aqui o que diz, é o seguinte, pessoal. Na política, pessoal, o Gilmar Mendes vem fazendo aí há muito tempo. Algumas pontuações. E ele tem gosto pela coisa e reconhecemos um certo talento dele. Veja bem, a conversa com os políticos fora da agenda, reservadamente no Palácio do Planalto, recebe presidência, a paz, tudo narrando contas de Mar Mendes que não faz nada além de sua obrigação que é ser um sapo esperando uma dama para beijá-lo na boca, nos seus grossos e carnudos lábios. Irmão, mas é o seguinte, o terceiro recado já é mais complicado do Zinho, de verdade. Vamos dar uma olhada aqui para você poder entender. Pessoal, o ministro, então, Gilmar Mendes teria dito... E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Nada vai passar em branco. Nada irá passar em branco. Como o ex-juiz prenderia do passado, aliás, o juiz do passado prenderia o ex-juiz Sérgio Moro do presente, nada é melhor do que botar em prática algumas coisas, não é não? Então, você veja que o Gilmar Mendes está mandando um recado bem elaborado, bem bonitinho, para Sérgio Moro. Gilmar Mendes é ele, meu amigo, ele que não suporta a Lava Jato, não fez diversas acusações, inclusive contra a Delta Andalaiol, que também disse que não tem nada. Você lembra daquele instituto dele, o Unidos Pela Corrupção, ou, perdão, Contra a Corrupção? Lá tem um pessoal no Conselho Administrativo que, se você for observar, meu amigo, cai o mamilo do seu peito. Estou lhe dizendo bem aqui, cai mesmo. Mauro, mas é sério isso aí? Mais do que sério, irmão. Estou lhe falando aqui, é muito mais do que sério. Certo? Porque esse pessoal está integrando, então, a CGU, que negocia os acordos de leniência, os acordos de dinheiro, para a corrupção. Rapaz, Mauro, o que é? Eu estou dizendo a vocês, meus amigos. Agora, digo só, resta esperar. Respira fundo, irmão. Porque o assi, ai, comer agora, eu quero é ver. O ministro Gilmar Mendes não está para brincadeira. Ele não costuma nem mandar recado, ele costuma fazer. Mas, você acha que está quente? Então, pronto, Sérgio Moro, mete o louco. Pode vir quente, porque o Gilmarzinho aí é um sapinho. Um sapinho feio para caramba. Matar é fervendo, se liga, irmão. Então, meus amigos, vamos continuar aqui para que nós possamos entender o que é que está rolando. Está certo? Olha aqui. Meus amigos, simplesmente, no Nordeste, existe uma instituição chamada Consórcio do Nordeste, que você já conhece. Que pegou aqueles 49 milhões para comprar respiradores e não comprou mamilo nenhum. Pois foi sumir com o dinheiro, sabe Deus onde botaram. Mas, antes da gente seguir essa parte aqui, eu quero te contar de Guedes. Essa do Consórcio do Nordeste, você vai gostar de saber. Você precisa saber o que é que é esta cambada de vagabundo. Está planejando. Se liga, irmão. Ó, vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Guedes, o ministro Paulo Guedes, está muito aborrecido. Ficou aborrecido porque simplesmente chegou uma conversa para ele que o ministro da Segurança Pública queria ir conversar sobre o negócio de um aumento. Guedes ficou meio assim. Mas aí, sabe como é que é? Guedes, quando se irrita, começa a quebrar as coisas. O que é que esse animal está pensando que ele é, hein? Como é que ele vai falar de aumento? Vocês estão ficando doidos? Não tem sentido nenhum. De onde é que eu vou tirar os aumentos? Onde é que eu vou virar dinheiro? Vou imprimir o dinheiro em mim mesmo, é? Vocês estão comendo coisa, é? Vocês estão bebendo gás? Conversa doida. Então, entra nessa hora o ministro acompanhado dos de geral, rapaz. Dos comandantes, capitã. Ai, Guedes teve que engolir. Rapaz, não é possível. Não acredito que este homossexual fez isso comigo. Eu não acredito. Morão, me segura. Me segura, Morão. Na moral, me segura. Eu vou dar nele, velho. Eu vou quebrar esse vaso nele. Me segura. Está pensando o quê? Que ele se acovardou? Nada. Quer dizer que era o desafio de frente? Eu falo assim. Diga aí, Anderson. O que é que você quer, Anderson? Qual o movimento? Toda essa cambada aí, gente, aqui. Eu super ocupado cuidando da economia de um país. E vocês mamilando. Qual o movimento? Então, o ministro Anderson Torres chegou e disse. Não, sabe como é, Paulo Guedes? Nós precisamos conversar sobre o aumento. Um aumento para os policiais, para a Polícia Rodoviária Federal. E, de fato, pessoal, nós precisamos entender que eles precisam de aumento. Pois é. Só que é o seguinte. Ele tem razão. A Polícia, irmão, precisa ser de aumento. Quem está levando bala no meio da rua são eles. Enquanto a gente está aqui batendo, trocando uma ideia. Quem está no risco são eles. Ah, mas eu não suporto a Polícia. Não, mas quando lhe roubam ou quando tendem a ameaçar, quer que você fale. Vou já na Polícia, hein? Ah, agora serve, agora presta. É, meu irmão. Guedes olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim. Pô, tem um dinheiro perdidão ali, perto de Renan Calheiros. Como é que é? De repente, vai que ele tira então o quê? Ele tira, sabe como é? O substrato, a grana para cachorrado. Devia tirar das lagostas. Devia tirar da sala secreta do Senado Federal. Onde tem uísque e charutos à vontade, com broderagem para todos os lados. Devia tirar de lá, meu irmão. Pode tirar, pode tirar. Na moral, bora gritar todo mundo, pessoal. Aí para o Guedes, eu autorizo o Guedes. Na moral, eu autorizo. Pois é, ministro. Não precisa ter autorização, não, mas a gente faz mesmo assim, porque a gente gosta do senhor. Então, pessoal, vamos lá. Com isso aqui, as forças policiais tendem a ganhar uma remuneração maior, se esforçar mais e diminuir o quadro de corrupção, que sempre vai haver. Agora, meu amigo, se você quer vir dizer, não, não pode aumentar, porque eles são policiais, porque eles não fazem nada demais. Irmão, você não entendeu, foi nada. Tem que aumentar o deles, tem que aumentar de geral. Só que é o seguinte, tem que preocupar também, preocupar muito com os pensionistas, com os aposentados. E o presidente, sim, está pensando nisso. Por isso que ele vai fazer um veto, ele vai vetar, um projeto de lei, dois pontos envolvendo cassinos. Depois a gente conversa sobre isso, não vai ser nesse vídeo, tá certo, pessoal? Mas saiba que já está em regime de urgência, a Lira botou lá. Ei, digo para vocês, ó. Cassino, sinônimo de... Obrigado, calamba. É, papai. Mauro, está viajando? Estou viajando de novo com essa conversa que eu estou viajando? Vou ter que provar mais uma vez de novo, novamente? Pois é, não tem problema não, eu me amarro em provar, tá ligado? Trabalhando com a verdade, você não precisa mentir, nunca se ligue. Pois bem, meus amigos, agora o consórcio do Nordeste é que está pegando. Rapaz, esse aqui é complicado. Se eu lhe disser, então, que os governadores do Nordeste querem criar agora uma força de segurança integrada para combater crimes. Não, claro, como eu vou desconfiar nos caras que deram cabo de 40 mil, de 50 milhões de reais? Como é que eu vou desconfiar desse pessoal? Não, eles querem apenas combater crimes. Se quisessem combater crime, era fácil, irmão. Se eu era pegar um, ajudava o outro, sabe, botar as algemas assim, se algemavam e se entregavam. Não digo todos, mas muitos deles, ó. Você acompanha aqui que essa conversa vai longe, tá certo? Porque você também tem aqui aquela manifestação. Quem é que lembra da manifestação, hein? Quem lembra da manifestação, lembra não? Deles, do Supremo Tribunal Federal? Tá certo. Então, o Nordeste estuda a criação de uma força integrada de segurança. Mas, quando eu digo pra vocês, que eles já estão criando essa força. Eu bato é uma aposta, eu bato é uma aposta aqui com vocês, com qualquer um de vocês aí. Se a inteligência não tá ligada no movimento, bato é uma aposta, ó. Deixa eu falar pra vocês. O negócio é malucão. Isso aí tem dinheiro da China envolvido. Eu, sem medo de errar, que nem o Steven Wonder. Sem olhar pra nada, irmão. Com os olhos bem fechados e tocando piano. Tô dizendo pra vocês. Tem grana da China. China tem uma empreitada forte junto à segurança pública dos países. Assunto pra outro vídeo também. E se vocês estão reclamando, ah, tá falando muito grande o vídeo, para sempre. Grave menor, eu vou gravar menores e mais, e mamilos. Ó, se liga. Só vou dar uma préviazinha. Meus amigos, a distribuidora mundial da tecnologia de reconhecimento facial, ele chamava-se Itera. Itera, com Y. Procura no Google aí. Itera. Doi, D-O-E, São Paulo. Você vai ver que já tem as máquinas de filmar, tudo em São Paulo, pegando placa de imediato, quando passa o carro, já sabe. Toda a situação do cabra. Ah, Mauro, é isso, é... É isso e muito mais. Mas, como eu disse, é conversa pra outro dia. Porque se você parar pra pensar um pouco, lembre lá atrás, vamos lá. Flashback, good times. Uma volta ao passado. Lembra só da manchete. Ah, rapaz, como é que pode, né? Rá de manchete. Cês lembram, né? Cachorra. Cês são safã. Rapaz, como é que pode? Olha, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Lembrei. 0-0-3-3-9-3-9-3-9-3-9. Liga, eu tenho tanto pra descontar. É. Aí, eu que eu tô ligado. Irmãozinho, olha aqui. Cês lembram lá atrás que a carta que foi entregue pelos governadores indica, indicava que os estados estariam prontos para usar a polícia, os policiais, contra ataques ao STF, oferecendo segurança e guarda contra o presidente Jair Bolsonaro e contra as forças armadas. Pois é, papai. É disso que nós estamos falando. Você tá começando a entender o movimento do negócio? É muito louco. Agora, eu digo pra você. Olha aqui. Vocês acham que vocês vão fazer isso aí de... Na malandragem, na capirotagem, irmão? Cês não entenderam com o que vocês tão lidando, não. Cês são muito juvenis, meu amigo. Cês são muito juvenis. Tão achando que são... Ô, Robinho, tudo galudo. Achando que são um cancão de fogo. Rapaz, vamos atentar o cão com o resto. Vamos unir a polícia. Quem disse que a polícia quer unir? Já tem um projeto pra combater a cachorrada. Fala amanhã também. Agora, meu amigo, cê veja só. Como pode. Os governadores tão lá dentro de uma sauna, pelados. Rapaz, sabe o que seria bom? Eu tava conversando com o Xi Jinping, na moral. É assim. É, seria bom assim. Ai, Camilo Santana, não morde aqui não minhas coxas. Para. Ó. Por que a gente não une os estados e cria uma polícia muito grande com efetivo maior do que o do exército pra poder enfrentar o Jair Messias Bolsonaro? Por que é crime, animal? Por que é crime? Quem compartilhar, compactuar dessa conversa aí tem que ir direto, ó. Puxar, bichilindró? Pois é. Abra um purão e jogue lá dentro. Porque é bandido tentando fazer uma força militar, uma força armada contra a estabilidade ou os estabilizadores da nação. Isso são, no caso, as forças armadas. Pessoal, 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 diga a vocês. Nós estamos chegando num ponto irreversível da situação. Mas calma, que o presidente está ali, tranquilo, calmo, sorrindo, porque ele deve estar sabendo. Eu tenho a certeza. Tá sabendo sim. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Amanhã eu volto com outro vídeo do Peru. Maravilhoso, incrível, mortal, muito mais secreto e muito mais poderoso pra vocês. Fechado? Se você gostou, ativa o sino, se inscreve. Aliás, olha lá, eu estraguei tudo de novo. Pela mão. Se inscreva primeiro, depois você ativa o sino, porque não tem como fazer contato. Se inscreva, ative o sino. O sino preto, de receber todas as notificações, se já for inscrito, ative mesmo assim o sino. Veja se está o pretinho de receber todas as notificações. Curta e comenta. Responde aí pra mim, que eu quero ver. Quem chegou até aqui, responde aí pra mim. Responde. Responde, eu tô pensando na pergunta, pessoal, que foi de improviso, né? Sabe como é que é o negócio aqui, o movimento. Deixa eu pensar aqui. Responda pra mim. Responda. Ah, eu esqueci de uma informação que você vai gostar. Sabe quem vai estar na frente da empreitada da criação? Do exército próprio, do exército independente, do exército paralelo. Ou é como eles mesmo chamam, exército das sombras? Ele. Gabaz. Ah, moleque, tô dizendo mesmo, hein? Ei, rapaz, como é que é? Gabas. É, irmão, isso não pode acabar bem, não. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva, ativa o sino, comenta aí embaixo e responde pra mim. Quanto você acha que a Polícia Federal já acusou, no total, já acusou, já investigou Renan Calheiro de ter roubado, ter furtado? Responda aí embaixo, qual o valor global de toda a trajetória da carreira dele, qual o valor que ele já se apropriou indevidamente. Na sua opinião, tá fechado? Tá fechado? Bota aí que eu vou ler. Beijo no coração, meus amiguinhos. E até breve!